Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso em lidar O meu amor O meu coração De lhe encontrar De lhe amar De conquistar Lá Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso em lidar O meu amor O meu coração O meu coração De encontrar De encontrar De lhe amar De conquistar Lá Lá Eu amo você Menina Menina Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você 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 Minina Amém.